Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Trazendo pra vocês aqui uma questão de raciocínio lógico em que a banca FGV aplicou aí no concurso do IBGE de 2020. Olha só o que aqui diz a questão. Considere como verdadeira a proposição. Solange é louca e Mônica é morena. Só pra facilitar, eu vou chamar essa primeira proposição aqui de P, tá? Então, Solange é louca, eu vou chamar de P. O I a gente representa aqui com o símbolo circunflexo. E Mônica é morena, eu vou chamar de proposição Q, tá bom? Então, o que está dizendo pra gente aqui é que a proposição P, I, Q, ela tem valor de verdade. É isso que o exercício está dizendo pra gente, tá bom? Considere como verdadeira a proposição. E aí, o que é que acontece? A proposição I, ela só é verdade se ambas as proposições forem verdadeiras, tá? Então, disso aqui, a gente deduz que P é verdadeira e Q também é verdadeira, tá certo? Então, é isso que a questão está nos dando de hipótese, de condição. Agora, vamos considerar nessas proposições. E ele quer saber dessas três proposições quais são verdadeiras. Então, olha só, a primeira, ela diz o seguinte, ó, Solange não é louca. Como eu estou colocando esse não aqui, eu estou negando, né, quem eu chamei de P. Então, aqui é não P, aí o conectivo O, né, a gente coloca esse circunflexo ao contrário, né? Mônica é morena, que é igual ao quê? Bem, eu tenho um O aqui. E aí, a gente sabe também que quando eu tenho um O, basta que apenas uma das proposições seja verdadeira para que o O seja verdadeiro. Como a gente sabe que Q é verdadeiro, então o O vai ser verdadeiro, tá? Então, essa sentença aqui, ela tem valor de verdade. Beleza, vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte, se Solange é louca, então Mônica não é morena. Aqui a gente tem a condicional, né? Observe que eu tenho, se Solange é louca, ou seja, P, então Mônica não é morena, implica em não Q. Mas aí, olha só, a gente já sabe que P é verdadeiro e que Q é verdadeiro. Se Q é verdadeiro, é porque não Q é falso. Então, não Q tem valor de falso. Bem, aí olha só o que a gente tem. Bem, a gente tem a condicional em que o verdadeiro implica no falso. O famoso Vera Fischer, que é justamente o único caso em que a condicional é falsa, tá bom? Então, nessa situação, essa sentença tem valor de falso, porque eu tenho um verdadeiro implicando em falso. todas as outras, na condicional, seria verdadeiro, tá bom? Que é o que a gente vai ver aqui na próxima sentença. Olha só. Então, eu estou pegando aqui, ó. Se Mônica não é morena, ou seja, eu estou negando, ó, Q. Então, não Q. Então, Solange é louca, P. Olha só. Bem, a gente sabe novamente, ó, Q é verdadeiro, né? Q é verdadeiro. Então, não Q tem valor de falso. E P, a gente já sabe que é verdadeiro. Então, eu tenho falso implicando em verdadeiro. Acabei de falar para vocês que a única situação que a condicional é falsa, né? Na tabela verdade, é quando verdadeiro implica em falso. Então, nessa situação, a gente tem também que é verdadeiro. Então, alternativa correta, ó. 1 e 3 são verdadeiros. Item B. Agora, deixa só te falar uma coisa muito importante. Você ainda tem dúvidas com relação a conectivos? Olha, eu tenho um vídeo completasso sobre conectivos. Eu vou deixar ele aí na descrição do vídeo e também vai estar aparecendo aí para você. Tá? Se você gostou, peço que compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal para que eu possa fornecer cada vez mais material para você. Quero ver você aprovado aí nesse concurso público, tá bom? Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho